E aí, pai, sabe qual é o maior salmo da Bíblia? É o 119. Pois é, eu gravei e mandei... Pois é, eu gravei e mandei para Maria Dantas hoje. Foi. Pois é, eu gravei e mandei para Maria Dantas. Pois é, eu gravei e mandei para Maria Dantas. Pois é, eu gravei e mandei para Maria Dantas. Pois é, eu gravei e mandei para Maria Dantas. Pois é, eu gravei e mandei para Maria Dantas. Pois é, eu gravei e mandei para Maria Dantas.